A força é uma grandeza vetorial que produz movimento ou altera o estado de repouso ou causa deformação. A força nada mais é do que a capacidade do músculo de gerar tensão. Para isso, é importante o fisioterapeuta, durante a avaliação, determinar a condição de força do seu paciente, para avaliar déficits motores, fraqueza muscular, falta de ativação muscular. Existem várias maneiras que o fisioterapeuta pode fazer para conseguir avaliar esse componente. O primeiro, mais fácil e mais tradicional, é o TMM, o Teste Muscular Manual, que usa a tabela de Oxford com os graus 0, 1, 2, 3, 4 e 5, para determinar a condição de saúde do paciente. Os estudos científicos mostram que essa forma de avaliação não tem os melhores níveis de confiabilidade intra e interexaminador, principalmente o grau 5 e o grau 4, que dependem de critérios altamente subjetivos. Uma alternativa ao TMM é realizar a avaliação com dinamômetros. Dinamômetro isométrico de tração, como este exemplo da Elastic, que faz a avaliação sob tensão de força, ou também o exemplo do dinamômetro isométrico de compressão, como este exemplo aqui da Medeor, em que ele funciona tanto como dinamômetro como algômetro, com a célula de carga de compressão. E existe o padrão ouro, que são os dinamômetros isocinéticos. Então, são as formas diferentes de você conseguir avaliar força muscular, que é diferente de você avaliar função muscular. Geralmente, o título dos livros é Prova de Função Muscular. Isso pode ser feito com um teste clínico. Um teste clínico pode ser utilizado para analisar a função muscular. Por exemplo, o teste de Real Rise, levantar o calcanhar, que é muito feito, muito realizado, com os pacientes com tendinopatia de Achilles, e diversos outros testes, como o teste de Treinelemburg, teste de função do glúteo, e assim por diante. Tenha em mente que avaliar força quantitativamente pode ser feita com TMM, com os exemplos de dinamômetros isométricos ou dinamômetros dinâmicos. Mas também, a condição de força muscular, clinicamente, pode ser também avaliada por um teste de prova de função muscular. O importante é você saber que tem que avaliar força, para saber se o seu paciente tem déficit, tem fraqueza, e o quanto ele tem. Isso é determinante para você poder acompanhar a evolução clínica do seu paciente. Beleza? Fica a dica para vocês.